Ei! Bem-vindo você que tá vendo o replay dessa live. No momento nós estamos ao vivo, hoje dia 18 de julho, 20 e 34 de Brasília. Eu sou Vivian Mazeu e nós estamos ao vivo no Facebook e também no Instagram Bebê Ativo. Show de bola, pessoal! Vamos chegando, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o não, né? Mas não é aquele não da criança, é o não do professor, porque tem também o não da criança, né? Aquela fase que a criança fala não pra tudo. Que é isso? Não! Que é aquilo? Não! Vamos fazer tal coisa? Não! Tem também, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o não dos professores, né? Como falar menos não ou falar de forma que a criança nos compreenda, né? E faça o que a gente pede, o que a gente precisa. Bom, pra gente começar, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários quais são os maiores não, assim, que vocês falam. Quando eu falo não, a maioria das vezes eu falo não para quê? Eu falo não o quê? Pras crianças no meu dia a dia. Coloca aí nos comentários. Na semana passada, eu coloquei essa perguntinha lá no Instagram. E aí o pessoal mandou vários nãos que eles falam diariamente, né? Nas suas salas, com seus alunos e tudo mais. Então eu separei alguns aqui. Mas agora eu queria ver de todo mundo que está ao vivo, quais não vocês falam todos os dias. Não o quê? Basicamente, eu vou falar duas coisas para vocês. Duas informações, duas dicas, duas regras, enfim. Entendam como quiser. E isso vai ajudar muito, quiçá, resolver o problema de vocês com relação ao não, tá? Lembrando, ao não do professor, não ao não da criança. Hoje a gente está falando quando você fala não, 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 não. E mesmo assim a criança faz, 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 tá? Aquilo que você não quer que ela faça. Basicamente, eu vou dar duas dicas para vocês. E eu estava aqui momentos antes de começar a live, eu sempre faço as minhas anotações, né? Entro nos comentários do post, né? Toda quinta-feira a gente tem live às 20h30. E às 11h30, toda quinta-feira, às 11h30, eu posto, tanto no Face como no Insta, o tema da live daquele dia. E nos comentários, muitas vezes surgem comentários ou perguntas e tudo mais. E aí eu anoto essas perguntas para responder na hora da live. Algumas pessoas mandam a pergunta por e-mail, mandam no WhatsApp, enfim. Eu anoto essas perguntas para poder responder aqui ao vivo para vocês. E momentos antes da live, eu estava revendo as perguntas que eu já havia anotado. E eu já tinha mais ou menos separado o que eu ia falar para vocês. E eu falei, caramba, eu só vou falar duas coisas. E o pessoal vai ficar muito bravo comigo. Porque eles vão falar, ah, mas era só isso. Como eu não pensei nisso? Ou como eu não fiz isso? E só duas. Você não tem mais coisa para falar? Gente, não adianta a gente ficar naquela coisa de encher linguiça, sabe? Como tem aquele ditado popular. Não adianta a gente ficar enchendo linguiça, procurando teoria em cima de teoria. A gente tem que ser muito simples e muito assertivo naquilo que dá certo. Aquilo que eu aprendi e que eu coloquei em prática e que deu certo, é o que eu sempre vou falar para vocês. E quando for 10 passos, 15 passos, eu vou falar 10 passos, 15 passos. Quando for duas coisinhas, eu vou falar duas coisinhas. E aí, o que eu preciso que vocês façam sempre, é não só vir aqui e ouvir o que eu estou dizendo. Mas chegar amanhã na escola, ou se você estiver em férias, quando você retornar às aulas, você chegar lá na sua escola e colocar isso em prática. Se você tem filhos, colocar isso em prática. Se você é babá, colocar isso em prática. Se você é mãe, é tia, não importa. Colocar isso em prática, tá? Porque nada que eu vou falar aqui vai funcionar se você não fizer, se você não tentar. E uma coisa muito legal, eu sempre respondo todo mundo que me procura, respondo as perguntas, ajudo tudo que eu posso, na medida do possível aí, a todo mundo que me procura. Mas uma coisa importante, não venha me falar que uma coisa não deu certo, ou que você acha isso, ou que você acha aquilo, ou que... Se você não fez, primeiro vai lá e faz. Aí você me mostra, ó, eu fiz tal coisa e não deu, ou deu, foi assim, foi assado, preciso melhorar. Se você não começou a fazer, se você não colocou em prática, nem vem me falar, primeiro faz, gente. Porque a gente só pode partir para um próximo passo a partir de uma primeira ação. Se você não começou nada, não dá para a gente caminhar, tá? Então é muito, 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 muito importante que vocês coloquem em prática. Então é o seguinte, basicamente, a primeira coisa que vocês vão ter que pensar, que é o seguinte, a Van Gomes, ela perguntou assim, por que quando eu falo não, eles não atendem? Tá? E a resposta é muito simples, eles não atendem justamente porque você está falando não. Ponto. É claro que no decorrer da live, vocês vão entender melhor essa questão. Mas as crianças normalmente não atendem justamente porque você está usando a palavra não. Tá? Daí a Franci Novatelli colocou assim, não, eles não entendem. Tem que dizer o porquê daquele não. E eu vi aqui, se eu não me engano, foi a... Eu não sei quem foi que falou agora há pouco, não sei se foi Roseli, Rosana, alguma coisa assim que passou aqui na tela para mim, no Instagram, que falou que tem que explicar sempre o motivo do não, né? Na verdade, vamos supor, eu tenho uma filha adolescente, pré-adolescente, adolescente. Ela tem 13 anos. A Gabi. Então, quando eu vou falar alguma coisa para ela, é muito comum eu falar não, né? Sei lá, mãe, eu posso ir na sorveteria com os meus amigos? Ah, filha, hoje não. E aí eu vou explicar o motivo desse não. Por causa disso, por causa daquilo e tal, tal, tal. Ok. Mas quando a gente está trabalhando com bebês, não adianta a gente falar o não e explicar o porquê do não. É muita teoria, é muita informação que eles vão precisar codificar. Então, o cérebro vai ter que fazer muita sinapse para conseguir entender todo o contexto que você está colocando. Então, não dá para a gente falar o não e explicar o porquê do não. É muita coisa. A gente pode fazer? Até pode. Mas, com certeza, não vai ter um resultado tão legal quanto não falar o não. Mudar a forma. Ao invés de você falar o não e explicar o porquê do não, você vai simplesmente deixar de falar o não. Tá? Você não vai usar mais a palavra não. E alguém tem alguma ideia ou alguma dica de como você vai dizer não para a criança sem utilizar a palavra não? Coloca aí nos comentários. Como que eu vou falar para a criança não bate ou não morde? Sem falar não bate, não morde. Quem tem uma ideia? Eu não vou usar o não e eu, ainda assim, vou ser muito mais assertiva na minha ação. As chances são que essa criança vai me obedecer muito mais, vai fazer o que eu estou pedindo. Eu vou ter muito mais resultado, porcentagem positiva no que eu quero do que se eu usar a palavra não. Eu vou ser assertiva. Eu vou falar uma palavra positiva. Eu vou falar para a criança exatamente o que eu quero que ela faça. Não o que eu não quero. Tá? Ela já está fazendo o que eu não quero. E eu ainda vou ficar reforçando o que eu não quero. Quando eu falo não bate, não morde, não pega, não sobe, sei lá, não puxa, não joga. É tanto não o dia todo na cabeça da criança que chega uma hora que a criança elimina aquele não. Ela esquece que você está falando não. E ela só fica com o quê? Bate, joga, sobe, morde, pega, puxa, tá? De tanto não que você faz, aquele não fica banalizado. A criança não escuta mais aquele não. E aí ela fica só com a ordem final, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente falar o que a gente não quer que a criança faça, a gente vai falar exatamente o que a gente quer que a criança faça, tá? Um dos principais pontos para a criança conseguir fazer aquilo que você quer, atender o seu pedido, atender a sua ordem, ter sentido para a criança o que você está pedindo, um dos principais pontos é você deixar claro para ela o que você quer. Na maioria das vezes, a criança não faz alguma coisa, não é porque ela não sabe fazer, ou não quer fazer, ou é birrenta, ou é manhosa, ou é isso, ou é aquilo. Não é. Ela não faz simplesmente porque ela não sabe o que é para ela fazer. Ela não entendeu ainda o que você está querendo dela. Na maioria das vezes, é exatamente isso, tá? E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Então, a gente precisa de duas coisas simples. São simples, porém não são fáceis, né? Ah, a Vivian falou que é simples, amanhã está resolvido. Você vai ter que fazer um exercício primeiro com você. Você vai ter que aprender a lidar com essa situação, a atirar ou não. Você vai ter que fazer esse exercício de falar as palavras assertivas diariamente, tá? A teoria simples, colocar em prática, vai te dar um pouquinho de trabalho, porque você vai sair um pouquinho da tua zona de conforto. Você vai mudar a ordem dos fatos. Na sua mente, o seu cérebro, ele vai ter que pensar um pouquinho mais. Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem melhor. Quem dirige, vai entender. Quando você começa, vai tirar a carta para dirigir um automóvel? Quando você começa, você tem que pensar, né? Arrumar o banco, arrumar o retrovisor, eu vou ligar o carro, vou engatar a primeira, vou olhar, vou fazer isso. Você tem uma série de etapas para você cumprir. A partir do momento que você vai dirigindo mais vezes, aquilo fica automatizado. Tem hora que você sai da garagem e você fala, nossa, parece que eu nem... Como que eu saí? Eu nem percebi como eu saí. Você fez tudo aquilo. Você arrumou o retrovisor, você arrumou o banco, você engatou a primeira, você soltou o freio de mão, você olhou o retrovisor, mas você não se dá mais conta daquilo. Porque a ação já ficou automatizada para você, tá? Então, o que você vai ter que fazer a partir de amanhã, ou a partir do momento que você voltar das férias, para poder modificar isso, é gerar uma nova conexão, gerar uma nova autonomia para o seu cérebro. Então, você não vai mais usar aquilo que a gente está acostumada. Quando vê uma criança morder, não morde. Quando vê uma criança bater, não bate. Isso você já tem no automático. Então, você vai segurar esse automático e vai gerar um novo aprendizado na sua mente. Você vai gerar uma nova forma de falar. Então, a teoria é bem fácil. O que você vai ter que fazer é super fácil. O que não é simples é você conseguir automatizar essa nova forma na sua mente. Para isso, você vai precisar ficar se policiando, se percebendo, se observando, e fazer várias vezes para você conseguir automatizar esse novo processo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de usar o não. É a primeira coisa. Você vai mostrar para a sua mente, você vai se convencer de que o não, a partir de amanhã, ele vai ser sinônimo de perigo. Você só vai falar não quando for uma coisa de real perigo. Sei lá, a criança vai enfiar o dedo na tomada, a criança vai... Ela está na beira da escada, alguma coisa assim. Deixa o não só para situações de perigo. para não ficar uma coisa banal. Você vai usar o não quando realmente a criança estiver correndo um risco, quando for um perigo maior. E essas questões do dia a dia, morder, puxar, jogar, subir, todos esses não que vocês estão falando, vocês vão deixar para mudar. Não vai usar o não. Então, é isso. Então, como que a gente vai fazer? Esquece o não e deixa o não só para perigo. Eu parei aqui que eu estava lendo alguns comentários, tá? Esquece o não inicialmente e deixa o não só para situação de perigo. E você vai dizer para a criança o que ela pode fazer. Pronto. É só isso. Tá? Tira o não e deixa só para situação de perigo. E você vai dizer para a criança o que ela pode fazer. Agora, vamos colocar isso daí na prática. Como que eu vou falar, Vivian? Beleza. Eu não estou em férias. Eu vou para a escola amanhã. Como eu vou falar? Vou dizer agora. Olha que legal. A parecida falou assim. Perguntar. Posso morrer? Fulano, pode fazer isso? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, dependendo da idade da criança, eles não têm ainda maturidade cognitiva para processar essa pergunta. O que eu posso? O que eu não posso? Isso pode? Isso não pode? Eles não têm ainda. Isso a gente está falando de berçário. Não são todas as etapas da educação infantil. A gente está falando no berçário. A gente está levando em consideração crianças de no máximo até 3 anos. Que é o que a gente sempre foca aqui. Então, eles não têm ainda essa maturidade cognitiva para receber essa pergunta, elaborar. Deixa eu ver. Será que isso eu posso? Será que isso eu não posso? E te dar uma resposta. Eles não têm. Então, não adianta a gente perguntar. Se a gente fizer essa pergunta, vai ser nulo para o aprendizado deles. Eles não vão aprender nada com isso. Tá bom? Então, não adianta. Legal. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu vou falar agora. Eu anotei aqui a maior quantidade de não que vocês falaram. Quando a criança não pode bater. A criança está batendo no amigo. Ou ela vai bater no amigo. A gente não quer que a criança bate. Então, o que eu vou falar? Eu vou substituir na minha mente a palavra não bate para a palavra carinho. Eu vou falar para vocês as palavras que eu substituí no meu dia a dia. Que eu uso com frequência. E que funcionam. Tem que ser essa, Vivian. Posso usar outra? Até pode. As chances são que se você usar a palavra que eu uso, vai dar muito certo. Porque deu certo para mim, vai dar certo para você. Mas se você quiser mudar, fica a seu critério. Tá bom? Eu não mudaria porque está dando certo. Então, quando a gente quiser falar não bate, eu vou passar a falar carinho. Gente, o que eu faria no lugar de vocês? E o que eu já fiz quando eu tomei consciência sobre isso? Tive conhecimento sobre isso? Faz uma tabela. Pega agora aí papel e caneta e anota. Tá? Quando eu falo isso, a partir de agora eu vou falar isso. Faz uma tabela para você não esquecer. Tá bom? Uma tabela mesmo para você recondicionar a sua mente. Então, não bate. Eu vou substituir por carinho. Quando uma criança estiver batendo na outra ou estiver prestes a bater na outra, eu vou falar fulano, carinho. Carinho no amigo. Faz carinho. Olha que gostoso. Carinho no amigo. Carinho, 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 carinho. Eu vou consumir a mente da criança com o que ele pode fazer. Com o que ele deve fazer. A criança está mordendo. O que eu vou falar? Ou eu falo beijo, beijo, beijinho, ou eu foco no carinho. Se a criança for muito pequena, ao invés de eu dar vários estímulos, eu posso escolher dar um só. Se a criança for maior, eu posso fazer alguns sinônimos. Mordeu, tem que beijar. Bateu, tem que fazer carinho. Se a criança for menor, eu posso... Vivem, eu quero usar só o carinho. Senão vai dar muita confusão. Ok, foca no carinho. A criança vai pra cima da outra, vai morder, mordeu, não importa. Carinho. Ou se não, beijinho no amigo. Beija o amigo. Olha que gostoso. Beijo, o amigo ficou contente. Beijo, beijo, beijo. Carinho, carinho, foco no que dá certo. Foco no positivo. A criança tá mexendo em alguma coisa que não pode. A criança tá pegando alguma coisa que não pode, ou que, sei lá, ou que tá na mão do amigo. Enfim. O que não pode não seria, né? Porque se tem alguma coisa no berçário que não pode, o ideal é eu tirar aquela coisa. Mas enfim, não pode mexer naquilo, de repente, pra quem é mãe, ou pra quem é babá, né? Em casa tem coisas que a criança não pode mexer e não dá pra eu deixar o ambiente totalmente voltado pra criança, como é na escola, por exemplo. Então, se a criança não pode mexer ou se aquilo tá na mão do amigo, o que que eu vou falar? Em vez de eu falar, não mexe, não pega, não isso, não aquilo, eu vou falar, fulano, esse aqui, ó, olha que lindo esse, vem pegar esse, olha, é compridinho, é azul, é isso, é aquilo, esse, 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 esse é lindo, esse é pra você, esse, esse, é o que ele pode fazer. Pega esse, pega esse, toma esse, pega esse, eu vou falar quantas vezes for necessário pra conseguir atrair a criança pra outra coisa e tirar o foco dela, aquilo que eu não quero que ela faça. Tá? Quando a criança for correr, gente, esse eu ouço tanto e eu confesso a vocês que esse me incomoda. Quando eu vou nas escolas ou quando eu vejo algum vídeo na internet que as professoras estão, não corre, fulano, para de correr, não pode correr, não corre, não. Eu falo, gente do céu, ela já falou tanto não corre, não corre, não tá resolvendo e não para pra pensar no que funciona. E o que funciona, gente? Andando, andando, junto comigo, todo mundo junto, andando, 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 andando. Porque quando eu falo pra criança, imagina uma criancinha de um ano que ela aprendeu há um ano e pouco, vai, um ano e quatro, um ano e cinco, ela começou a dar aqueles piquezinhos, aquelas corridinhas agora. Ele quer mais a correr, ele não quer saber o que tem na frente, ele quer correr. E aí eu fico, não corre, não corre, não corre. A criança está na cabeça, corre, 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 né? Então, foco, tá bom, se ele tivesse uma maturidade cognitiva, ele ia te perguntar assim, tá bom, não corre, faz o que então? Era isso que a criança ia falar. Como eles não têm essa maturidade cognitiva ainda e tudo mais, o que que eles fazem? Opa, deixa eu arrumar aqui, aí. O que que eles fazem? Correm. Não sei o que é pra fazer, eu quero correr, então corra. Então, fale o que é pra fazer, tá? Andando, 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 andando. Olha, a gente vai pro refeitório agora. Todo mundo andando. Vamos, pessoal, andando, andando. pertinho da pro, vem comigo, andando, andando. Consome a mente da criança com aquilo que ela pode fazer, tá? O que mais? Quando a criança tá jogando brinquedo, como que a gente resolve isso? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. A Drica tá falando, mas é difícil condicionar a nossa mente. Sim, Drica. Mas, uma coisinha que eu vou te falar. Alguém aqui decidiu um dia que ia trabalhar com o berçário e achou que seria fácil? Não, né? O importante, Drica, é que é possível. É muito possível. Eu condicionei a minha mente. Às vezes eu ainda erro. Claro. Tá? Lógico. Óbvio. Tem horas que eu vou falar um não. Não, eu não posso falar. O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? E aí eu me corrijo. Tá? Isso diariamente. Isso com todo mundo. Na escola, com os meus sobrinhos, com as minhas filhas. Com todo mundo. Os pequenos, tá? Igual eu falei, a minha mais velha já não. É diferente. Mas isso é uma prática que a gente deve ter pra gente, como cidadão, como lidar com todas as crianças, não só alunos. Tá? Então, assim, é difícil, sim, é difícil recondicionar nossa mente. Mas é super possível. Eu garanto que se você falar a partir de agora, eu vou recondicionar a minha mente. E você fizer essa tabelinha e você estiver disposta a cumprir, em uma semana, você já vê a diferença. Tá? Não só em você, mas principalmente, você vê a diferença no dia a dia na tua sala de aula. Com certeza. Tá bom? É só uma questão de querer e colocar em prática. Tá? É possível. Eu não tenho nenhuma estrela brilhando, não tenho nada de especial. Se eu conseguir, todo mundo consegue. A Cris está falando que ela está com uma criança que arranha muitos amigos. O que ela pode fazer? Cris, a primeira coisa é cortar a unha da criança. Não você, mas conversar com a família. Né? Porque se a criança tiver com a unha bem aparadinha, tiver com a unha lixadinha e tudo mais, já vai reduzir aí pelo menos 80% do teu problema. Tá? E aí entender os porquês que isso está surgindo. Por que a criança está rirando? Ela está rirando sem querer? Ela está rirando de propósito? Por qual motivo? O que está levando ela a fazer isso? Tá bom? Entender o que está acontecendo com essa criança. Quando a criança joga o brinquedo, ao invés da gente permitir que a criança jogue o brinquedo, já anotando tudo, show de bola, isso aí. Legal. Quando a criança está jogando algum brinquedo, seja em alguém, seja no chão, não importa. O que a gente vai falar? A gente vai mostrar para a criança onde é para ela pôr aquele brinquedo. Tá? Vamos supor que é o João. Então a gente vai falar João, na minha mão, aqui, ó. Coloca na mão da Pro. Na mão. Na mão. A criança vai lá. Aí você fala aqui, ó. Na mão. Você pega um brinquedo e fala, ó. Na minha mão. Olha que legal. Na mão da Pro. Quem consegue colocar o brinquedo aqui, ó. Na mão da Pro. Aí a criança vai lá e parabéns, você aprendeu, você conseguiu, que legal, é isso aí. Aí o outro vai lá e pá. Fulano. Na mão, ó. Coloca na mão. Agora na mão do amigo. Pega a mão do amigo. E isso entrega na mão do amigo. Olha que legal. Colocou na mão do amigo. Parabéns. Olha como você é educado, você ajudou o amigo. Coloca na mão do amigo. Na mão, na mão, na mão. Ao invés da criança jogar no chão, a criança vai colocar na mão. Tá? Acontecia caso comigo das crianças, quando terminava alguma brincadeira e as crianças estavam com o brinquedo, eles ficavam desesperados. Eu não tinha mão pra segurar e eles ficavam empurrando o brinquedo na minha mão. De tanto que eu falava na mão, na mão, na mão, na mão, na mão. A criança para de jogar e ela vem trazendo a tua mão. É só, se você brinca, não joga, não joga, não joga. Ele vai fazer o quê com o brinquedo? Alguma coisa a criança vai fazer e vai ficar parado. Ele vai fazer alguma coisa. Vai fazer o quê? Ele não sabe o quê. Então, ele continua jogando. Tá? Então, na mão. Na mão, na mão. E aí, vamos lá. Ah, amanhã, Vivi, eu vou falar isso. Depois de amanhã meus problemas estão resolvidos? Claro que não. A gente sabe que com criança a gente precisa de um processo de repetição. Com criança pequena o processo de repetição é um pouquinho maior. Ah, então não vale a pena. Vale a pena sim. Não só vale a pena, como é a nossa obrigação. Ensinar sempre o que a criança pode fazer. O que é aceito na nossa sociedade. Tá? O que vai ser legal pra ela. Tá bom? A gente tem que falar. A gente tem que fazer isso. O que mais? Não sobe. Algumas pessoas colocaram aí. Que bom. Adriana tá falando que tá adorando. Show, Adriana. Obrigada. E a Tayara tá falando é um jogo de persistência. Sim, com certeza. Tá? Persistir, persistir, falar, 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 falar até a criança aprender. Tá? Não sobe. Algumas pessoas falaram que precisam falar esse não. Não sobe. Tá? Pra esse não eu vou dar duas saídas. A primeira saída, gente, é que se a criança se for em casa, se for a família, os pais, a babá, vai usar mesmo, vai ter mesmo esse problema do não sobe. Se for na escola, tira esse negócio que a criança quer subir. Tá? Tem uma cadeira lá no meio da sala de atividades. Tira essa cadeira. Tenta eliminar o problema. Tá bom? Mas vamos supor que não dá pra... Então, assim, na escola, primeiro, tenta eliminar. Tira essa coisa que a criança tá subindo. Se isso tá sendo um problema pra você. Ou tira por um período. Enfim, tá? Tenta eliminar o problema. Mas se não for possível eliminar o problema, tem uma coisa lá que não tem como e a criança quer subir e por, sei lá, eu com a motivo não pode subir. Então, você vai dizer pra criança desce. Não vai você falar não sobe. Você vai falar desce ou vai falar no chão. Se a criança já subiu, sei lá, é uma escada. A criança já subiu. Você vai falar desce, fulano desce, 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 desce. Focar no que ele tem que fazer. Se não é pra subir, você vai falar aqui no chão. Você vai falar onde ele tem que ficar e, principalmente, você vai tirar o foco disso daí. Ó, a gente vai brincar de massinha. Ai, tem esse brinquedo aqui, é colorido, olha que lindo, tá, tá, tá. Olha, vem, agora é a história. Ó, agora é isso, agora é aquilo. Enfim, você vai tirar o foco da criança daquilo, tá. A Lu Freitas tá falando que na sala dela colocaram cadeirinhas e tá saindo um perigo isso. Eu não sei pra que cadeirinha no berçário. Se for berçário, Lu, isso vai mais te atrapalhar do que ajudar. Conversa na sua escola, vê se não tem um jeito de pôr no corredor, sei lá, fazer alguma coisa. Enfim, tira o foco da criança disso e diz o que ela tem que fazer, tá, no chão, pezinho no chão. Vamos bater o pé no chão? Quem consegue bater o pé no chão? Aí todo mundo, pá, batendo o pé no chão. Isso, no chão, nós vamos ficar aqui no chão, tá, foca no que é pra ele fazer. E tira o foco daquilo que ele tava querendo fazer, né, se ele tava com muita vontade daquilo, tira o foco. Isso, gente, é basicamente o que a gente faz com a gente mesmo. Suponha que você, sei lá, você quer comprar uma máquina de lavar roupa nova. E aí você fala, meu Deus, eu preciso de uma máquina de lavar roupa nova e eu vou entrar aqui no site tal pra procurar. E aí você tá lá no site e você fala, nossa, a máquina de lavar tá muito cara, eu não tenho esse dinheiro todo. mas olha que legal, é tantos quilos, ela lava, ela seca, ela isso, ela aquilo. Tem uma hora que você mesma fala o que pra você? Ah, vou sair desse negócio, não dá pra eu comprar agora, outro dia eu entro. Você faz o quê? Você tirou o foco. Mas adianta você ficar lá martelando se você não pode aquilo. É a mesma coisa com a criança. Não adianta a criança ficar lá martelando se ela não pode aquilo. Então, tira o foco da criança daquilo. Chama a criança pra fazer outra coisa. Tá? Quantas vezes já deve ter acontecido com você de você querer muito alguma coisa e por algum motivo não dá pra você comprar naquele momento ou não dá pra você fazer naquele momento e de repente você fala assim, ah, se dane, não dá pra fazer isso eu vou, pelo menos eu vou pedir uma pizza. Eu vou fazer tal coisa. Não é incomum que aconteça isso. Você tá fazendo o quê? Você tá tirando o foco. Isso aí não dá, cara, vou procurar uma coisa que dá pra mim no momento. Entendeu? Então, é a mesma coisa com a criança. Tira o foco da criança daquilo, tá? O que mais que vocês falaram? Deixa eu ver aqui. Da criança comer o giz, né? Alguém aqui citou. E aí serve pra tudo, tá? A folha, o giz, o que quer que seja. Duas coisas também aí. Primeiro você vai avaliar até que ponto tá sendo legal você usar esse material com a criança, tá? Porque se a criança tá tão na fase de colocar as coisas na boca e tudo mais, até que ponto você pode usar esse tipo de material com a criança. Reflete sobre isso. No segundo momento, pra criança não colocar aquilo na boca, onde ela tem que colocar? No papel. Então, foca no papel. Fulano, no papel. Pinta, desenha, risca, coloca no papel, aproveita o seu desenho, no papel. Vai focando no que ela tem que fazer. Esquece a boca. Esquece a boca. Não fala pra criança tira da boca, na boca não, nada disso. Foca no que ela tem que fazer, tá? No papel, no papel, no papel. Alguém perguntou tanto no Face como no Insta. Quando a criança blisca. É a mesma coisa de bater. Carinho, 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 carinho. Tá? Foca na situação assertiva. Na fala assertiva. No que a criança consegue rapidamente aprender e fazer. Tá? Se você fala não bate, se eu falar pra você não bate, automaticamente você vai falar ah, ela não gostou que eu bati, ela prefere que eu faça carinho. Você, que é adulto. Na criança, ela vai ficar perdida. Não bate, faz o quê? Então, sempre foca no que é pra fazer. Carinho, 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 carinho. Tá bom? Puxar cabelo, beliscar, bater, carinho, 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 carinho. Tá? Tá? Falaram aqui. Quando a criança grita, quando a criança grita, a gente pode, assim, quando a criança grita, não é uma coisa errada gritar, tá? Diferente de bater. Bater é errado, bater não é legal. Gritar não é errado, gritar é uma coisa legal. Inclusive, a gente tem que ter momentos que a gente precisa proporcionar que as crianças gritem. Então, eu não posso colocar o grito como sendo uma coisa errada ou uma coisa não aceita. O que eu preciso mostrar pra criança é que tem momentos que a gente pode gritar e tem momentos que a gente tem que falar baixinho, tá? É isso que a gente tem que mostrar pra criança. Mas, pra que a criança aceite o momento que eu preciso que ela fale baixinho, eu tenho que dar a oportunidade dela gritar. Gente, não tem um momento que você gosta de falar alto, eu não sei. Eu falo muito alto. Meus avós eram italianos e eu venho com essa coisa do falar muito alto, do gesticular muito. Eu não consigo viver numa situação que eu só tenho que falar baixinho. Então, é lógico, se eu vou num curso, se eu vou num congresso, se eu vou, sei lá, num velório, lógico que eu sei falar baixinho, mas eu não saberia viver falando baixinho. E a criança é a mesma coisa. Ela tem momentos que ela precisa falar baixinho. Ou porque alguém tá dormindo, ou porque não dá pra gente viver na gritaria o tempo todo, enfim. mas eu não posso deixar de dar oportunidade pra criança gritar, tá? E gritar não é errado. Eu não posso falar pra criança não pode gritar. Pode gritar, sim. Por que que não pode gritar? Gritar não é errado, gritar não é ofensa, gritar não machuca. Pode gritar, só que tem momentos de gritar e tem momentos de falar baixinho, tá? Então, o gritar é diferente porque ele não é errado. Só tem que encaixar o momento, tá bom? O que mais vocês falaram? Tirar o calçado, a mesma coisa. Não é errado. Eu tenho que oportunizar que as crianças tirem o calçado. Aliás, é claro, por exemplo, nesse momento aqui em São Paulo não dá pra ficar sem calçado. Tá muito frio. Mas eu preciso deixar a criança sem calçado o máximo de tempo possível. principalmente no berçário. Quanto menos calçado a criança do berçário usar, melhor. Então, eu não posso colocar que tirar o calçado é errado. Eu tenho que mostrar pra criança que tá frio e que nós vamos fazer isso em um outro momento. E aí, a criança vai linkando que ela sabe que realmente tem esse momento. Então, eu mostro pra ela essa diferença. Não é agora, é quando vai em tal lugar ou é quando vai fazer tal atividade. Tá? Tem o momento certo, mas também não é errado. Pelo contrário, é muito importante que a criança fique sem calçado. O que mais? Cuspir, vocês falaram, aí já é errado. Tá? Como a gente pode fazer isso? A criança tem, na verdade, o cuspe é o quê? É saliva. Né? Tem saliva na boca. Eu tenho duas opções. Ou eu ponho pra fora ou eu ponho pra dentro. Então, basicamente, a gente tem que mostrar pra criança que tem que colocar pra dentro. Basicamente é isso. Como eu posso brincar com isso? Com água. Eu posso falar pra criança, ó, tem que engolir, ó. Hum, olha que legal. Assim, molha o chão, assim, assim, cai no amigo, alguma coisa assim. Vamos engolir. Vamos tomar água? Ó como é legal, ó. Hum, ó, a proa engoliu. E aí, nós vamos nessa. Tá? Agora, cuspir, quando é uma criança que tá realmente fazendo essa coisa do cuspir, é uma criança maior. Tá? É difícil você ver criança aí de meses fazendo isso. Então, uma criança mais de um ano e aí ela entende bem mais. Ela não verbaliza, provavelmente ela ainda não fale, mas ela entende total o que você tá falando com ela. Então, você vai mostrando a questão do engolir. Engolir, engolir. Tá? O que mais? Bom, acho que dos nãos que vocês me colocaram aqui, a gente foi dizendo todos. Agora sim, o que vocês têm que ter bastante claro, bastante em mente, é que a gente resolveu essa questão momentânea, tá? Vamos dizer assim, a gente identificou esse momento e mudamos a nossa fala do momento. Mas, em alguns casos, a gente não resolveu o problema, tá? Que casos são esses? Quando a criança morde, por exemplo, o fato de eu falar pra criança que ela tem que fazer carinho, eu não estou resolvendo o problema. Eu tenho que falar que ela tem que fazer carinho. Mas, eu preciso identificar o porquê que essa criança tá querendo morder pra ajudar essa criança pra que ela não volte a querer morder, tá bom? Então, o processo é muito mais longo. A gente tá focando aqui hoje no não. Então, você vai ter uma situação assertiva pra resolver aquela situação momentânea e não deixar a criança paralisada. Você vai falar o que a criança tem que fazer. Mas, você sempre tem que entender o conjunto todo. Eu vou falar pra criança fazer carinho, mas por que que essa criança tá mordendo? Eu vou falar pra criança fazer carinho, mas por que que essa criança tá batendo? como eu resolvo essa questão da criança tá batendo no amigo? Como eu resolvo essa questão da criança tá mordendo o amigo? Isso é um outro assunto. Tá? É uma outra história completamente diferente. Essa situação é pra você acertar no momento. Você não está resolvendo o problema. Tá bom? Então, você precisa identificar o porquê da mordida, o porquê do bater pra você resolver o problema. Mas, você vai focar sempre ali no assertivo. Carinho, 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 carinho. Ok? Uau! Então, é isso, pessoal. Estamos chegando nos finalmentes aqui. Deixa eu ver se vocês colocaram algumas perguntinhas. Pra eu responder, acho que a gente tem aqui uns... talvez uns 10 minutinhos no máximo, tá? Porque o Instagram ele permite as lives de uma hora só. Então, talvez a gente tenha uma... A gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos aqui pra poder responder perguntas. Deixa eu ver aqui quais foram as perguntas. Show! A Márcia tá dizendo que já usa a fala de fazer carinho no momento da mordida e funciona. Ótimo, Márcia. Tá vendo, pessoal? se funciona pra mim, funciona pra Márcia, vai funcionar pra todo mundo. Denise, a Denise tá perguntando e quando a criança se joga no chão. Quando a criança se joga no chão, ela não está tendo uma ação com relação ao outro, tá? normalmente, ela está tendo uma ação com relação a ela mesma. Ela está com alguma dificuldade e ela precisa ser ajudada. Tá? A criança que se joga no chão, ela não é uma criança mimada, birrenta, má, feia, ou sei lá, o que o pessoal pensa por aí. Tá? Ela está precisando de ajuda. Ela está sentindo alguma coisa, ela está passando por algum momento, que ela não está conseguindo entender, ela não está sabendo lidar com aquilo. Tá? Então, o que ela precisa? Ela precisa de um abraço, ela precisa ouvir que você está disposta a ajudá-la, que você gosta muito dela, que ela é importante para você. É isso que a criança que se joga no chão precisa. E, normalmente, é o contrário que a gente faz. A criança se joga no chão, que feio, está se jogando no chão. Se a criança está se jogando no chão, ela já não está se sentindo bem. E aí, você vai, aponta o dedo para ela e chama de feio, você piora a situação da criança. Você comete quase um crime com essa criança. Então, a situação é o contrário. A criança está se jogando no chão, fulano, vem cá, eu sei que você está triste, vem cá, eu vou te ajudar, eu gosto muito de você. Deixa para eu conversar com você o que está acontecendo. Você é importante para mim, eu quero te ajudar, o que está acontecendo? Me dá um abraço. É isso que a criança que se joga no chão precisa, tá? Tem muito mais coisa envolvida, mas basicamente é isso. A gente pode, inclusive, fazer uma live só sobre isso, tá? Lia, legal, adorei. Ótimo. A Lia está fazendo uma pergunta muito legal. Vivian, outra situação que acontece muito é a frase para de chorar. Gente, isso é um outro crime que a professora comete com a criança. De ir para a criança parar de chorar, eu chamo de crime, tá? Imagina aquele dia que você está mega triste, que aconteceu uma coisa muito triste com você. Eu não vou nem falar que um parente seu morreu para não ser dramática, mas aconteceu uma coisa triste. Ou, às vezes, você está chorando e você nem sabe por que você está chorando, tá? Quantas mulheres, levanta a mão, quem nunca passou por uma TPM e chorou sem nem saber por que estava chorando? A maioria, gente, para não dizer todas, tá? Em algum momento da sua vida, com certeza, principalmente se você for mulher, você já chorou e falou, meu Deus, por que será que eu estou chorando? Eu estou sentindo uma coisa, eu não consigo parar, o que é isso? As pessoas olham e olharam para você, sua mãe, seu filho, seu marido, olhou para você e falou, o que está acontecendo? Por que você está chorando? E você nem soube isso explicar. Adulta, casada, com filhos, profissional do berçário, ou babá, ou mãe, não importa, você já deve ter passado por isso. Imagina um pico ruxinho fofo daquele tamanho, tá? Então, falar para uma criança parar e chorar é praticamente um crime. Então, o que a gente precisa falar? Olha, eu sei que você está triste, mas eu quero te ajudar. O que aconteceu? E tenta nomear os sentimentos da criança. A criança não sabe falar, eu estou triste, eu estou bravo, ou eu estou irritado. A gente consegue entender a diferença? Eu estou triste, é uma coisa. Eu estou bravo, é outra coisa. Eu estou irritado, é outra coisa. A gente consegue nomear esses sentimentos. A criança não tem a menor noção do que são esses sentimentos, muito menos a diferença entre eles. Então, a gente precisa começar a nomear esses sentimentos para a criança minimamente demonstrar o que ela tem para você conseguir ajudar. Mas nunca, nunca fale para o seu filho, para o seu adulto, para o seu sobrinho, para quem quer que seja, para de chorar. Você pode falar para a criança o seguinte, falar, olha, eu quero conversar com você. Tenta parar para você me ouvir, é outra coisa. Você não está banalizando o choro dele, você legitima aquele choro, você aceita aquilo, dá legitimidade para aquilo. Mas ao mesmo tempo, você mostra para ele que se ele parar, você vai conseguir falar e você vai conseguir ajudar. É um outro tipo de para. Não é tipo assim, para de chorar, você está chorando sem motivo. Como assim, sem motivo, gente, ninguém chora sem motivo? Sempre tem um motivo. Você pode não saber qual é o motivo, a criança pode não saber qual é o motivo, mas tem um motivo. Ninguém fala assim, agora eu decidi chorar. Não, isso não acontece. Sempre tem um motivo, não tem essa chorar sem motivo. Sempre tem um motivo. Ok? Vamos lá, o que mais? Muito bom, muito bom, ótimas dicas, amém, legal. A Solange está dizendo que está passando por uma situação de mudança no versário, o ambiente está um pouco agitado e por isso começar as mordidas. Normal, muito normal, tá? Foca em dar mordedores para a criança, deixa as crianças morderem, só dar o material certo, tá? E se você estiver passando por muita mudança e estiver com esse problema, esquece um pouco as atividades em si e foque em dar atenção em acolher, em passar segurança para a criança. Depois você reforma o seu processo e isso funciona muito, tá bom? Tenho certeza. Legal, legal, legal. Vou começar a usar essas dicas. Você é Mara, show de bola, pessoal. Obrigada. Adorei as dicas, estou aprendendo muito. Gratidão, obrigada, ótimo. Pessoal, então é isso, tá? Marquem aí, gente, marquem as pessoas que vocês sabem que lidam, né, que lidam com criança no dia a dia. Pode ser mãe, pode ser babá, pode ser berçalista, pode ser professora, pode ser vó, não importa, tá? Se essa live for ajudar de alguma forma alguém, marque essa pessoa. não só pela pessoa em si, que já é uma grande ajuda, mas, gente, principalmente pelas nossas crianças, tá? Você imagina como a criança que está nas mãos de uma pessoa que não tem esse conhecimento que a gente conversou aqui, sofre. Vocês concordam comigo? Que a criança que tem a oportunidade de estar com pessoas que tem esse conhecimento que a gente conversou aqui, ela consegue se desenvolver muito melhor do que a criança que não está com pessoas que têm esse conhecimento. A criança que está com pessoas que não conhecem isso que a gente falou aqui hoje, ela sofre mais, ela tem mais dificuldade de se expressar, a situação dela é mais complicada, e o nosso objetivo é ajudar professores, sim, mas o nosso objetivo também é acalentar o coração das nossas crianças, é termos crianças mais felizes, tá? É pensarmos nas nossas crianças como futuro do nosso país, e pra isso não adianta eu pensar só no meu aluno, você pensar só no seu aluno, a gente tem que pensar em todas as crianças. Então a nossa live de hoje é uma das lives que ela não se enquadra só pra profissionais da educação, serve pra pais, serve pra familiares, avós, babás, berçarias, serve pra todo mundo, tá? Serve pra todo mundo que lida com criança. gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tô muito feliz aí com os comentários e tudo mais, mais do que vocês tenham gostado, eu espero que vocês coloquem em prática, tá? Eu consigo responder 100% dos directs que vocês me enviam no Instagram, tá bom? No Instagram, eu pessoalmente respondo todos os directs, então eu vou pedir pra todo mundo que tá aqui hoje na live, e também quem tiver assistindo o replay depois. Se você não tinha essa visão ou tinha essa visão mas ainda não estava colocando muito em prática, se você colocar isso em prática e você sentir alguma diferença na sua cultura ou no dia a dia do seu berçário ou com os seus alunos, com os seus filhos, né? Com... Se você é babaco, as crianças que você cuida, enfim, se você colocar um pouquinho ou muito ou tudo ou um pedacinho do que a gente fala aqui em prática e você vê alguma diferença, se de alguma forma o que eu falei aqui hoje te ajudou, manda um direct pra mim, manda um direct pra mim porque, gente, é muito legal esse retorno que vocês me dão, tá? Isso, é muito legal esse retorno que vocês me dão. Cada vez que vocês falam olha, lembra da live que você falou de tal assunto, então eu fiz, deu certo pra mim, isso me motiva a fazer mais, a vir mais vezes, trazer outros temas, é muito legal essa troca, tá? Então, coloque em prática, vai lá, coloque em prática, muda um pouquinho a sua mente, muda o dia a dia na sua escola com essa situação, assertiva, depois volta aqui e me conta como foi, tá bom? Então é isso aí, pessoal, um grande beijo pra vocês, um excelente final de semana e até quinta que vem às 20h30 de Brasília.